Você já pensou por que faz ou deixa de fazer algo? Quais são os limites e fronteiras do que é certo, do que é aceitável? Normalmente, somos pretensos a crer que focamos nas intenções por trás de nossas ações, que somos guiados por princípios éticos e que esses pautam a nossa conduta. Por exemplo, você por princípio não pega coisas que não são suas, furtos, ou tenta beijar alguém à força, ou ainda atropela alguém intencionalmente simplesmente porque ele atravessou na sua frente. É ou não é? Mas nesses casos que citei existe o consenso de que são atos criminosos e até fica difícil pensar em fazer algo do tipo, ao menos para a maioria de nós. Vamos complicar um pouco. Agora imagina que você veja alguém cometendo um assassinato de duas pessoas e que você tem a possibilidade de matar essa pessoa antes que ela termine o seu crime. Você deve agir com seus princípios de não matar alguém, porque isso é um princípio intransponível. Ou você deve parar o criminoso a qualquer custo e salvar os inocentes. Quem estaria agindo da forma correta? Quem não matou o criminoso ou quem o matou para salvar os inocentes? Para o utilitarismo, agiu certo quem parou o criminoso e salvou os inocentes, independentemente de qualquer intenção. Talvez para você, isso seja mesmo certo a ser feito. Mas as coisas podem ainda ficar muito mais complexas. Mas se você está aqui, é porque não gosta só da superfície. Então vem com a gente. Eu sou o Alisson e no Super Leituras de hoje, vamos tratar da teoria conhecida como utilitarismo, que foi estruturado, em especial, pelos britânicos Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Ah, e ao final, temos algo para você, não perca. Bentham foi um economista, jurista e filósofo inglês, e o primeiro a teorizar sobre o utilitarismo. Stuart Mill foi filósofo e economista e até mesmo membro do parlamento inglês. Ele ajudou a aperfeiçoar a teoria ética do utilitarismo proposta em primeiro por seu amigo, Bentham. Pode-se definir a máxima utilitarista como agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Aqui, como eu disse, as intenções não importam. O que importa é o resultado, ou seja, o que traz a felicidade. Desta forma, não importa se uma boa ação foi feita puramente por interesses exclusos ou por um ato de generosidade, desde que o resultado da ação tenha levado ao bem-estar. Por que você trabalha? Para ganhar dinheiro, certo? E se te perguntarem quanto dinheiro você quer? Certamente, para cada pessoa, as quantias serão diferentes, mas o objetivo final será sem dúvida para que você tenha uma vida que ache o mais confortável possível, dinheiro suficiente para viajar, comprar coisas, que te deixem feliz. Mas bens podem não trazer felicidade, algum espectador pensador pode dizer. De fato, é até questionável e uma boa questão para se refletir numa outra oportunidade. Porque o ponto aqui é que a pessoa acredita que aquela quantidade de dinheiro, bens, o fará feliz. Vamos a outros exemplos. Por que você vai ao cinema? Por que deseja sair com amigos? Pode ser para se divertir, para se sentir parte de um grupo e muitas outras coisas. Isso seriam intenções. Mas no fundo, no fundo, você acredita que essa é uma ação que você pensa que te fará feliz. Aí está o resultado almejado, a felicidade, o bem-estar. Para os utilitaristas, esse resultado deve ser a nossa bússola moral. Afinal, felicidade seria a busca de todos nós, não é? Todavia, nada de egoísmos. No utilitarismo, a ideia é buscar a felicidade, em cada situação particular, para o maior número de pessoas possível. E não buscar o meu prazer e interesse apenas, independente dos outros. O seu bem-estar não é mais importante que o do outro, por isso ele pode ser sacrificado em nome da maioria. Esse seria o chamado utilitarismo de ato, que tratam das melhores consequências de cada ato em particular. Bom demais, não é? O que você acha? Hum, na verdade isso pode ser por um lado um complicador, como vamos ver agora. Veja esse exemplo de um grave problema numa linha férrea. Há um trem indo em direção a um grupo de quatro trabalhadores nos trilhos. Você está sentado em um centro de controle, longe dali, e tem o poder de apertar um botão que pode mudar o trem para outra pista, onde há apenas um trabalhador. Se você apertar o botão, uma pessoa morrerá. Se você não fizer nada, quatro pessoas morrerão. Você apertaria o botão? Para a teoria utilitarista, sim, e está tudo bem. Afinal, a consequência das ações deve ser o bem-estar do maior número de pessoas sempre. Não importa se quem estava na cabine e apertou o botão para a troca de trilho fosse um canalha e tivesse feito isso mais pelo fato de que odiava o trabalhador que estava sozinho no trilho, do que para salvar quatro vidas. Porque para essa visão, como foi dito, as intenções são irrelevantes. O que importa são as consequências. Mas, por outro lado, isso demonstra que se trata de uma teoria um tanto exigente. Que culpa o trabalhador que está sozinho tem? Será que ele tem uma família esperando por ele? Você pode dar essa notícia a ela? E quanto ao homem na cabine? E se ele por algum princípio moral, ético, preferisse não agir? Não ser ativamente o causador da morte do outro trabalhador? Apenas frisando. Para o utilitarismo, as intenções são irrelevantes. Então, você na cabine deveria apertar o botão e matar o inocente para salvar outros. Simples assim. Afinal, inocentes iriam morrer de qualquer forma. E você conseguiu com a sua ação o bem-estar do maior número de pessoas possível. Tudo muito bom. Mas será? Então, da mesma forma, vale sacrificar uma única pessoa para pegar seus órgãos e salvar a vida de outras três que necessitam de algum órgão para continuar vivendo? Afinal de contas, sacrifico um em nome de três, correto? Nada de saber das intenções. Lembre-se, a ideia é agir de forma que gere bem-estar para o maior número de pessoas possível. Pareceu estranho agora? Pois é. Existe uma variante chamada utilitarismo de regras. Nela, argumenta que devemos descobrir que tipo de comportamento geralmente causa felicidade e transformá-la em um conjunto de regras. Ou seja, se determinadas práticas produzem mais benefícios do que prejuízos. Por exemplo, a tortura pode até num caso particular parecer que traz benefícios para um grupo de pessoas. Um torturado poderia revelar planos de seus comparsas criminosos, por exemplo. Mas a tortura em si, como prática estabelecida, é um meio que traz prejuízos para a sociedade como um todo. Não é um meio correto de sobter a verdade. A ideia aqui é não ficar no imediatismo de uma decisão, de um caso específico. As ações são avaliadas através de regras que, por sua vez, são avaliadas pelo princípio de maior felicidade. Para essa forma de utilitarismo, deve-se seguir regras que aumentam a utilidade na maior parte do tempo para o maior número de pessoas. Lembrando que, no utilitarismo de ato, as ações particulares devem ser julgadas diretamente pelo princípio de utilidade, dizendo sempre maximizar o bem-estar. Talvez, ao ouvir tudo isso, você tenha pensado sobre a famosa expressão Os fins justificam os meios. E claro, que isso tudo remonta de certa forma a essa expressão. Bom, certamente o assunto não se esgota aqui. A influência do utilitarismo pode ser percebida no direito, na economia e política, dentre outras áreas da sociedade. Mas e você? Identificou-se com ela? Qual seria a sua escolha no exemplo do problema hipotético na linha do trem? Você apertaria o botão? Se você responder o afirmativo muito rápido, então agora pense. E se aquele trabalhador sozinho fosse um amigo ou um familiar muito querido? Você ainda apertaria o botão? Não deixe de colocar sua resposta e opinião sobre essa teoria nos comentários. Vamos continuar esse debate lá. Claro que no vídeo é impossível abordar todos os lados da questão e mesmo todos os conceitos envolvidos. Mas sem dúvida, é um bom start para o debate e a reflexão. Ah, e clicando aqui, você pega o nosso presente. Entra para a nossa lista VIP e ainda sabe mais sobre a escola dos pensadores. Inscreva-se no canal e nos siga também no Instagram. Temos conteúdo exclusivo por lá. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!